O teu milagre vai ser tão grande que você vai chamar alguém pra te ajudar a carregar o teu milagre. É mais ou menos assim, você tá no propósito e você não conseguiu o objetivo. Tem pessoas que já desistem na primeira, mas tem pessoas ainda que é persistente, tá dizendo nessa quarta, não deu, mas vai dar certo e na próxima quarta. Tem pessoas que tá dizendo, a luta tá sendo grande demais, mas a vitória é certa, porque eu sei quem me chamou e eu sei quem eu confio. Eu tô pregando pra pessoas que têm expectativa de vida aqui nesta noite. Eu sei que você faz tempo que tá batalhando, que tá lutando, faz tempo que você está pelejando, mas eu vim trazer uma palavra profética. Está vindo alguém ao teu encontro aí que é maior do que a multidão, é maior do que você imagina. E vai te dizer, o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, porque esta palavra é profética pra quem acredita. Porque a hora que ele for o centro da vontade, eu tenho uma afirmação pra te dizer. Não se preocupa, as promessas que ele te fez virar até você, porque ele é o centro do teu barco. Está chegando uma direção nova de Deus aí pra tua vida. Se prepara, quem te viu saindo da margem do mar, vai ver as promessas de Deus te acompanhando lá do meio. Porque a promessa... Alguém tá dizendo, vai desistir, não desiste não. Tá cravada na palma da minha mão. Eu não desisto da minha promessa. Eu tô profetizando pra alguém que chegou aqui dizendo, Deus fala comigo. Ele te observou a hora que você foi lá na frente do espelho, vestiu a roupa e diz, eu vou pro culto. Ele está te observando a hora que você entrou no carro, deu partida e parou na porta da igreja. Ele tá te observando a hora que você entrou aqui e tá se abrindo em diante dele, dizendo, fala que eu quero te ouvir. A palavra é essa, levanta tua cabelo. Ainda que o vento tá forte, não desiste. Ainda que as pedradas tá sendo fortes, não desiste. Ainda que alguém te esqueceu, não desiste. Ainda que o teu nome está sendo falado na mesa do jantar, não desiste. Alguém tá vindo ao teu encontro aí. Vai pegar na tua mão e vai te levar ao lugar que você precisa chegar. O que é que Simão está fazendo? Lavando as redes. Só que na Bíblia não tá escrito. Jesus dizendo pra Simão, Simão, entra no barco e traz a tua rede nela. Automaticamente, a rede está na mão de Simão. E quando Simão vai pro barco, ele leva a rede. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Quem acredita em promessa, não tem medo de cara feia. Quem acredita em promessa, não tem medo de fracasso. Quem acredita em promessa, não tem medo de calúnia. Quem acredita em promessa, ainda que o diabo levanta a arapuca. Você tá dizendo, eu nasci pra vencer. Eu nasci pra dar a volta por cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.